A Prefeitura de Mossoró inaugurou nesta quinta-feira o memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui na cidade. São 720 nomes gravados no local. Emoção e solidariedade marcaram a inauguração do memorial das vítimas de Covid-19 em Mossoró. O espaço construído ao lado da Catedral de Santa Luzia é uma homenagem para os mossoroenses que morreram em decorrência do coronavírus. Chegamos nesse momento para uma inauguração importante, é uma obra simbólica, ela tem um sentimento muito forte. É uma homenagem aqui a centenas de vidas de mossoroenses, norte-hugrandenses, que infelizmente perderam suas vidas em um momento da história muito marcante. É a pandemia, a maior das pandemias em 100 anos que nós vivenciamos, de 2020 até o ano de 2022. A lista dos nomes foi gerada a partir do Sistema Oficial de Coleta de Dados Epidemiológicos. A Secretaria de Saúde de Mossoró entrou em contato com as famílias das vítimas para que elas pudessem escolher ter ou não o nome do ente querido gravado. Dos 761 mossoroenses falecidos durante a pandemia, 720 são homenageados no memorial. Entre eles, o pai de Wadeson. Emocionado, ele conta que seu Jaime faleceu um dia antes do nascimento da neta. Eu cheguei aqui, de certa forma, não vou dizer para baixo, mas chegar aqui e ver o nome dele, ver uma linda homenagem que nem essa, eu acho que uma pessoa, na verdade, ela só morre se você tirar ela do coração. Uma homenagem dessa daqui não tem preço. O memorial mantém viva a memória das vítimas da Covid-19 de Mossoró, mas também é um lembrete sobre a importância do cuidado ao próximo e, principalmente, da vacina. E estamos hoje aqui para homenagear um espaço de reflexão para que aquelas pessoas possam passar por aqui, lembrar de seus entes queridos, não mais com tristeza, mas com saudade, com lembranças boas de tudo que a gente viveu com essas pessoas que passaram na vida da gente. Em enfermeira, Raimunda Clésia trabalhou na linha de frente durante a pandemia. O irmão dela, o médico Raimundo Clodovil, foi uma das primeiras vítimas da Covid-19 em Mossoró. Para ela, a homenagem é uma forma de honrar o legado do irmão, que morreu se doando ao próximo. Eu olho e agradeço a Deus e sei que nós, seres humanos, a gente tem um papel a cumprir aqui na Terra. E o dele era isso, era vir, servir. Então, hoje, eu me orgulho daqui com meus irmãos, meus sobrinhos. E a gente continua esse legado e, na certeza, de um dia, nós nos encontrarás na eternidade. Mas, de cabeça erguida, meu irmão, de saber que seu legado é eterno. Obrigado.